Olha gente como ficou o meu bife de farinha, isso aqui é carne de glúten menina, negócio assim de frentoso Viralzão do Tico Teco, esse aqui vocês me pediram muito pra fazer, ele tem bastante textura de carne mesmo Ai meu Deus Oi querida, o meu nome é Luísa Junqueira e esse aqui é o maravilhoso canal, tá querida? E hoje eu vim fazer uma carne de farinha, menina, vocês acreditam nisso? É um negócio muito antigo na verdade, é carne de glúten né, o povo chama de seitan Que basicamente é você pegar a farinha e tirar o amido e aí você fica só com o glúten E é a proteína da farinha, eu nunca fiz, vai ser a primeira vez que eu vou fazer, experimentar, ver como é que é isso aí Parece divertido, parece um pouco slime, então venha, venha comigo Então eu vou pegar uma travessa e colocar 5 copos de farinha Basicamente o que vai precisar é, por enquanto, é farinha e água 2, 3, 4, 5 Farinha pegueirei E aí ó, a receita que eu peguei na internet era 5 copos de farinha pra 2 copos de água E aí vou mexer até isso aqui ficar tipo uma massa de pão Ó, daí agora eu tô só incorporando, mas eu vi na internet que eu vou ter que sovar isso aqui por uns 15 minutos Então pessoal, vai tempo aqui viu, até ficar lisinha, bonita Dá um joinha nesse vídeo pra mim, faz favor Um pedido de like bruto, né Eu já tinha visto essa receita na internet há muitos anos E eu tinha muita vontade de tentar fazer, tipo, de experimentar Porque ela parece muito interessante, véi A galera tinha uns bife da farinha Só que como é o glúten, eu confesso que eu tinha medo de fazer essa receita Porque a gente ouve falar muito mal do glúten, né E aí assim, eu tive já um namorado que era celíaco Então tipo, ele não podia comer glúten por nada Então eu tinha tipo, ranço de glúten E eu, na época eu li bastante sobre o glúten, assim E eu lembro das minhas leituras Posso estar falando besteira, tá gente Mas que o problema não é necessariamente o glúten Assim, óbvio que pra quem é celíaco O problema é sim o glúten Porque as pessoas têm intolerância ao glúten que é a proteína do trigo Mas o problema em si, pro resto das pessoas Não é o glúten e sim a farinha de trigo em si E não é a farinha de trigo, tipo, o produto de farinha de trigo Mas a farinha de trigo transgênica Da monocultura Todas essas coisas que a gente consome, né A farinha de trigo que a gente compra Em geral, não costuma ser uma farinha assim, chique, legal, de qualidade, né Geralmente é uma farinha meio, né Cheia dos agrotóxicos É complicado, né A gente quer comer bem, a gente quer cozinhar em casa A gente quer fazer nosso próprio ramo Mas é foda, a gente não tem Eu, pelo menos, não tenho essa noção Da onde que vem meus alimentos, sabe O que que estão fazendo com a nossa terra Estão pensando nas outras gerações que vêm por aí Estão pensando lá no povo dos anos 3000 Eu não sei lá, né Estamos aí aos poucos tentando melhorar a habita de consumo Pra ver se a gente consegue dar uma melhorada nesse quesito aí Ó, ela já tá bem incorporada Vou tirar aqui do bowl e vou passar pra tábua aqui Pra eu ultimar assovando ela Bora, bora que vai dar trabalho esse aqui Agora é 15 minutos aqui, ó Assova intensa Entendeu? É bom você dar uma descontada nas frustrações Dar assovado é sempre bom Porque às vezes tudo que a gente precisa é dar uma sovada mesmo Daí a gente já libera Manuseia uma massa Vai virar um bife Vamos por ser Ó, o jeito que eu aprendi a sovar Que você põe a massa Daí você segura com uma mão E aí com essa parte aqui da mão Você dá uma... Coloca o seu peso Mas sem rasgar a massa Aí depois você vem, dobra Aí você dobra pra cá Aí faz de novo E aí fica fazendo isso É bem gostosinho falar pra você Quer fazer isso? Já passaram aqui 10 minutos Não tô cansada não Tô achando bem gostosinho até Olha, você ainda não se inscreveu nesse canal? Não acredito Eu não acredito Então se inscreve Por que que eu não se inscreveu de graça ainda, menina? Se inscreve Tá aí, botão de ativa o sininho Pra não perder as notificações também Me ajuda a te ajudar Aí, ó Depois de sovar 15 minutos Já tá bem bonitona Tá vendo? Você faz um negocinho Ela dá uma voltadinha Bem bonitona essa massa Bem bonitinha Ó Belíssima E aí, minha fia Volta o bolso Alquegou com água Põe a massa na água E aí isso aqui vai ficar descansando Uma hora E enquanto isso Você pode fazer outra coisa Mas, depois que a gente lavar E tirar só a meleca de glúten Né? A segunda dos vídeos que eu vi na internet Pelo menos Vai ter que cozinhar num caldo de legumes E eu não tenho um caldo de legumes Então, enquanto isso Eu vou fazer um caldo de legumes caseiro Com o que eu tenho na minha geladeira Que não é muita coisa Não tem nada aqui na geladeira Não sei como que eu vou tirar um caldo de legumes Aqui dessa geladeira Mas eu vou tirar um caldo gostoso Caldo gostoso eu garanto Talvez não seja de legumes Ó, temos aqui, ó Aquele pimentão da porta da geladeira Aquela cenourinha muxa Perfeita pro caldo Não tem cebola Você acredita que não tem cebola? Tem aqui, ó Cúrcuma Tá, essa geladeira vazia Alho Vou colocar bastante alho nesse caldo E aí eu vou ver se eu tenho umas ervas ali no quintal também E uns temperos ali também Eu vou mostrar como que eu vou fazer o caldo Aí, ó Isso aqui é tudo que eu tenho de legumes na minha geladeira E vai ter que sair um caldo E aí eu vou picar a cenoura Que nem do perna longa É cúrcuma Como ela é muito forte Eu vou tirar só um pedacinho assim Cascar aqui na unha mesmo Casca da cúrcuma sai bem facinho Aí alho Constrei o dente Ah, eu vou pôr com casca e tudo mesmo Vou dar só uma adona aqui Será que eu tiro a casca? Aí eu vou tirar um pouco da casca Ah, deixou uma Será que o pimentão fica bom em caldo, gente? Pimentão, coitado Todo podre da porta de geladeira Mas pelo menos tá dando um caldo Aqui fica grosseiro também Vou ali na horta pegar uns negócios Ai, também não tinha muita coisa na horta, não Peguei aqui uma cebolinha Nossa, tinha só isso aqui de salsinha, coitado Eu não sei se é tomilho ou se é orégano Foi um vaso que caiu do vizinho E eu me apropriei do vaso Eu não sei o que que é, mas eu uso Aí, ó, tô usando uma panela de pressão Porque é a maior panela que eu tenho em casa Pra poder fazer um caldão Coloco um pouquinho de óleo Uns legumes Aí, como eu tô com um pouquinho de legumes Eu vou colocar especiaria Tô colocando aqui, ó Tá escrito curry nesse pote, tá vendo? Mas é tempero baiano, tá? Eu tava sem pote Quanto é tempero baiano aqui Que eu tô bem fã Aqui, ó, esse aqui que tá escrito cebolhalho É chimichurri Aí já bota chimichurri aqui É bom que a gente fica bom de memória, menina Aí dá uma fritada nos legumes Páprica doce? Esse aqui é páprica defumada Bota páprica Vou botar um salzinho também Esse aqui que tá escrito cominho? Esse aqui é cominho mesmo Por incrível que pareça Aí já vou tacar aquele sachê de shoyu Ficava na porta de geladeira E até o shoyu acabou nessa casa Mãe, a água até dizer chega Minha nossa senhora É verdade Aí por último Eu jogo as ervinhas verdes Aí agora eu deixo isso aqui em fogo baixo O médio pra baixo Virando um caldo saborosíssimo Enquanto descansa lá a massa do seitan Eis que já se passaram uma hora e meia Meu caldo tá aqui Ainda tá cozinhando Acho que já vai lá Eu já vou desligar ali o caldo E aí agora chegou a hora de lavar este glúten Essa farinha Essa massa Ai gente, eu tô ansiosa por essa parte Porque essa parte é a parte que eu vi no vídeo do povo fazendo Eu ficava Nossa, eu posso que eu vou gostar dessa parte É a parte de fazer meleca Eu vou começar Oi, vocês não imaginam a textura A textura Meu Deus E aí agora o lance é ficar lavando isso Ai, que delícia Meu Deus Até sair todo o amido E só sobrar o glúten Nossa, que sabor fazer isso aqui, hein gente Meu Deus Ninguém precisa de slime não, menina Olha aí Olha Satisfatório é o nome, hein Nossa, vale a pena fazer só por esse momento aqui E aí ele vai ficando meio esquisito assim mesmo Aí assim, essa água aqui É amido puro E aí tem gente que guarda essa água pra outras receitas Eu acho que eu vou guardar Mas eu confesso que eu ainda não sei o que fazer com ela não Eu vou ter que pesquisar depois Olha só que satisfatório É a geleca do glúten Olha, eu vou trocar de água Vou reservar essa água a princípio nesse outro recipiente E aí depois ver o que eu posso fazer com ela Se vocês tiverem sugestão, gente Com o que dá pra fazer com essa água de amido aqui Que, pelo amor de Deus, peraí Coloca nos comentários, viu Ai meu Deus Olha, eu vou deixar ali no cantinho Pra decantar Porque daí, tipo, o amido vai descer Vai ficar só uma água E aí eu consigo tirar mais amido dali Olha, coloquei mais água Segunda coisa de água Segue lavando Olha isso, gente Olha isso Mas é satisfatório Então é cheiro muito legal Olha, terceira lavagem Eu vi muita gente falando que tinha que tirar Até a água sair transparente mesmo Mas eu vi um gringo falando que deixar um pouco de amido Na massa Dá uma agregada na textura final também do seito Então não vou tirar todo o amidão, não E assim, vai reduzindo muito o tamanho, tá vendo? Sobra pouca coisa Mas eu separei A primeira e a segunda rodada aqui de água de amido E aí depois eu vejo o que eu faço com ela Nossa, mas que texturinha diferenciada, viu Ó, eu assim, nunca fiz Mas pra mim tá parecendo bom o suficiente Dá só mais uma lavada Última lavadinha só Pra garantir Uou Que estranho Beleza Me parece bom o suficiente Pra quem é que tá bom Nossa, sobra muito pouco Mas temos aqui, ó O slime dela, olha Olha, essas fibras de glúten Coisa estranha, que coisa estranha Olha a meleca Que ficou o chão da cozinha E aí, ó, vou dar uma escorrida Eu não sei se é assim que os copos Eu achei muito legal fazer isso Ai, meu Deus Nossa, mas rende muito pouquinho mesmo, pessoal Eu vi gente temperando isso aqui Aí eu vi gente também não temperando Eu não sei se eu tempero ou não tempero Mas assim, eu vou cozinhar agora ali no caldo E esse treco aqui Caldo Fiz caseiro A gente vai precisar dex Mas a cor ficou as cores bonitas O cheiro tá gostoso também Esse leguminho que sobra quando você faz caldo Dá pra fazer pastinha Pra passar no pãozinho Só passa isso aqui no processador Dá uma temperada Tira os galinhos que a gente tira Tá, agora eu não sei Que, 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 que Ó, a cor, ele ficou com uma cor bonitona Eu vou pôr numa panelinha Inclusive deu mais caldo do que eu precisava Vou colocar o seitan dentro desse caldo E vou cozinhar no fogo mínimo 40 minutos O negócio é demorado, viu, pessoal E assim, rende um pouquinho Eu não achei que ia render mais Eu tô um pouco decepcionada Com a quantidade que vai render Mas tô achando super legal Também interessantíssima Atividade prazerosa aí Pra quarentena, né, pessoal Inclusive, vamos voltar a se cuidar Mil grau, hein, galera Máscara que veda o rosto PFF2 Que é pra, pra nossa proteção E pra proteção das outras pessoas também Que estão à nossa volta E aquela coisa, né Se puder, fique em casa Se cuida Bem direitinho Por favor, gente Vamos se cuidar bem direitinho Vamos chegar viva No final dessa pandemia Pessoal, pelo amor de Deus Eu pus ele aqui Mas eu fiquei pensando Que ele tá muito Muito Molotona Eu acho que eu vou Dividir ele em dois E vou tentar fazer ele Mais fininho Assim Ó, eu dividi Aí eu vou moldar Tipo um bifinho Aí eu vou pôr isso aqui Porque senão eu acho que ele ia ficar muito grandão Aí no meio não ia pegar o caldo direito Aí agora fogo baixinho Nesse aqui Vou deixar entreaberto Por 40 minutos Aí depois eu volto Pra gente ver como é que ficou, tá bom? Ó, gente Então já se passaram 40 minutos E temos aqui Olha isso aqui Que temos aqui, mano Eu estou muito chocreusa Olha como é que fica, gente Isso Textura doida Nossa Eu vou deixar aqui do lado descansando Porque eu vi que era bom ele dar uma descansada E coitada Isso aqui, menina A hora sendo preparada Tá cansada Tem que dar uma descansada Pra depois Eu grelhar ele Ai, meu Deus Que negócio doido Ai, olha Deixa eu aproveitar Pra mostrar lá A água Tá vendo como decanta? A parte sólida Vai pra baixo E a parte líquida Fica pra cima Joga a água Que ficou em cima Fora E aí, ó Aqui Puro amido do trigo Então temos aqui Nossas bifana de seita Vai falar que isso aqui não é uma bifana Ficou descansando aqui umas duas horas, tá, pessoal? Porque eu tive que fazer reunião E resolver pendenga da vida adulta, né? E agora eu vou grelhar Achei que ainda ficou muito grosso Achei que da próxima vez eu dividiria em três partes Mas eu vou grelhar Vou fazer que nem um bife aqui, ó Pôr aquele salzinho por fora Eu vi a Vegana Bacana Inclusive, gente Vegana Bacana É uma dicona de canal Só tem receitinha bafa lá Sou muito fã daquela menina, viu? Tem muita receitinha massa demais Eu vi ela fazendo a carne de glúten Ah, ela frita alho antes Isso é o que faz que eu sou meio medrosa de fritar alho Que eu já perdi muita coisa fritando o alho antes Porque o alho torra e aí fica amargo Então, não sei se eu ponho o alho Mas eu aposto que o gosto deve ter ficado gostoso Então eu vou fazer Vou fazer um pra provar Vou temperar basicão Eu quero provar Eu tô curiosa pra saber qual vai ser a do gosto disso aqui Frige, fogo Eu daria um fio de azeite aqui Mas eu tô sem azeite Então vamos de fio de óleo mesmo Restinho de azeite Só pra dar um pouco de azeite Vou temperar só com sal por fora Se fosse uma carne de vaca Aquele salzinho, entendeu? Pra dar aquela tostada Temperinho pra carne que ganhei da Alice Ai, eu vou pôr a Alice editora desses vídeos aqui Ai, é tão maravilhosa, gente Ela deu vários temperinhos Usando tudo, Alice O de carne Que já dá um sabor Cadê tem caldo de carne? Não tem nada de carne aqui, pelo amor de Deus Ah, já passa aquele tempero, entendeu? Olha só o creme Pra tostar Gente, confesso pra vocês que o cheiro que tá saindo disso É muito cheiro de pão na chapa Vou pôr aqui, ó Um alhozinho Pra dar uma tostada O fogo aqui tá médio Tostadinho Eu tô sendo esperta nesses alhos aqui Se eu sentir que eles estão indo queimar, eu tiro Ai, tirei o alho Antes que eu tava tostando já Eu acho que tá quase pronto Ai, olha, pra mim tá bonito Tá grelhado, tá bom Tá parecendo um peito de frango altão isso aqui Vou tirar, deixar aqui ele dando uma descansadinha Porque bife é sempre bom deixar uns 5 minutinhos Dando uma descansadinha antes de cortar Olha, gente, como ficou o meu bife de farinha Isso aqui é carne de glúten, menina Negócio assim de frentoso Viralzão do tico-teco Esse aqui vocês me pediram muito pra fazer E agora eu vou provar Ele tem bastante textura de carne mesmo Ai, meu Deus Ó Por dentro parece que ficou bem sem tempero Mas ó, como parece carne, gente Ele tem bastante textura de carne Mas eu achei que ele ia ficar mais bonito por dentro Confesso Ficou lentinho Mas talvez dependendo do preparo Dê pra fazer ele temperadinho por dentro também Agora eu vou provar Inédito, hein Eu provar, assim, sem saber direito o gosto da coisa Vamos lá Tô um pouco confusa, confesso Ele é gostoso Mas eu acho que eu tava esperando mais Não sei Porque eu vi um monte de vídeo de gente falando que era muito, muito gostoso Talvez tenha sido a forma que eu preparei Porque eu vi vídeo que as pessoas Depois que faziam a massinha do glúten Elas batiam com temperos Óleo também Aí depois deixava descansar mais tempo Eu resolvi fazer o classicão, basicão Que eu acho que foi o vídeo que viralizou Mais um TikTok Pra testar A textura é muito de carne Carne macia Carne que cozinhou há muito tempo A textura é muito boa Mas tá vendo? Realmente a parte do meio ficou muito sem tempero E tem um gosto concentrado de pão Muito estranho Tem um gosto meio de pão Eu não sei explicar Não tem gosto de pão Mas esse gosto aqui tá no pão Pegar mais um pedaço Coloquei uns alhozinhos fritos em cima pra ver se dá uma melhorada Dá uma melhorada Nossa Agora veio Pera É gostoso É gostoso, gente É gostoso Gostei, gostei Eu acho que eu prepararia diferente Eu acho que eu não prepararia tipo um bifão assim, não Eu acho que o que rola de fazer É fazer até essa parte Que essa aqui foi cozida só no caldo E aí depois fazer tirinhas disso aqui Pra daí tostar, grelhar, refogar e fazer receitas Sabe assim? Eu acho que um estrogonofe disso aqui ia ficar top Até um bife mais temperasse a massa do glúten E é possível Eu vi gente na internet temperando Mas a crostinha, a casquinha tá super temperadíssima Com o alhozinho frito ficou top Talvez eu teria feito um bife menor do que esse, sabe? A vegana bacana fez isso Ela pegou um bife, né, que ela fez aí Ela tipo cortou no meio pra tostar Então eu acho que ficaria mais gostoso Usar um pouco do caldo Depois que ele terminou de tostar Pou o caldo pra reduzir Acabei não fazendo isso Mas eu acho que também daria uma agregada aqui Eu gostei Eu faria de novo Fez uma bagunça Demorou pra caramba Mas assim, eu achei a experiência muito legal Achei muito slime Satisfatório, sabe? Dá pra fazer receita diferentona Então gente, eu adorei Aprovado Está aprovadíssimo Faria de novo Vou inclusive pegar o que sobrou Tentar fazer em receita E aí se eu fizer Eu vou mostrar lá nos stories, tá? Do Instagram Talvez eu possa até fazer receita com isso aqui Não sei Me deixa aqui nos comentários O que você achou, tá bom? Me diga se você faria Se você tem as pachorras de testar, né? Porque é aquela coisa, né? Glúten Parece que é meio vilão aí Me explica se você souber O porquê que o glúten é um vilão E é isso Espero que você tenha gostado desse vídeo E um beijo, querida Tchau 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 Tchau